E aí você está grudado em nossos lençóis Seu lenço eu levo comigo pra enxugar meu planto Toda vez que vejo você, começa a sofrer e acabo chorando Te vejo nos meus pesadelos, na água em que tempo você tá presente Imagino você no espelho, trocando a roupa linda como sempre Te vejo nos meus pesadelos, na água em que tempo você tá presente Imagino você no espelho, trocando a roupa linda como sempre Vem, 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 estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, 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 venha correndo, venha ver como eu estou Vem, 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 estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, 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 venha correndo, venha ver como eu estou A minha casa ainda está vazia, foi embora a alegria e eu fiquei tão só Saudade bateu no meu peito, me pegou de gente carente que só A tua imagem ainda permanece, desde quando aparece feito uma visão Eu corro pra te dar um beijo, mas é meu desejo, mas é ilusão Eu corro pra te dar um beijo, mas é meu desejo, mas é ilusão Vem, 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 estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, 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 venha correndo, venha ver como eu estou Vem, 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 estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, 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 venha correndo, venha ver como eu estou A minha casa ainda está vazia, foi embora a alegria e eu fiquei tão só Saudade bateu no meu peito, me pegou de gente carente que só A tua imagem ainda permanece, desde quando aparece feito uma visão Eu corro pra te dar um beijo, mas é meu desejo, mas é ilusão Eu corro pra te dar um beijo, mas é meu desejo, mas é ilusão Vem, 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 estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, 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 venha correndo, venha ver como eu estou Vem, 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 estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, 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 venha correndo, venha ver como eu estou A minha casa ainda está vazia, foi embora a alegria e eu fiquei tão só Saudade bateu no meu peito, me pegou de gente carente que só A tua imagem ainda permanece, desde quando aparece feito uma visão Eu corro pra te dar um beijo, mas é meu desejo, mas é ilusão Eu corro pra te dar um beijo, mas é meu desejo, mas é ilusão Vem, 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 estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, 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 venha correndo, venha ver como eu estou Vem, 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 estou morrendo de saudade de você, meu amor Vem, 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 venha correndo, venha ver como eu estou A minha casa ainda está vazia, embora alegria eu fiquei tão só Só tô que bateu no meu peito, me sigo de jeito quarente de dó A imagem ainda permanece, desde quando aparece feito uma visão Eu tô rupendo pra te dar um beijo, mas tá meu desejo, mas é ilusão Eu tô rupendo pra te dar um beijo, mas tá meu desejo, mas é ilusão Música Fui convidado pra cantar numa festinha, e um velho amigo, imigrante português Era casado com uma bonita monta, daquelas e o cara se sente rei Quando misturei com o rock o fado, a turma toda começou a chamegar E a linda moça me chamou pra ver a lua, e o português ficou doido a reclamar Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela, pra um cantador carregar Rapariga, 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 não me faça se sofrer Eu te amo, eu te adoro, não me bote pra ruer Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela, pra um cantador carregar Rapariga, rapariga, não me faça se sofrer Eu te amo, eu te adoro, não me bote pra ruer Fui convidado pra cantar numa festinha E um velho amigo, imigrante português Era casado com uma bonita moça, daquelas que o cara se sente rei Quando misturei com o rock o fado, a turma toda começou a chamegar E a linda moça me chamou pra ver a lua, e o português ficou doido a reclamar Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela, pra um cantador carregar Rapariga, rapariga, não me faça se sofrer Eu te amo, eu te adoro, não me bote pra ruer Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu sei não Eu não me casei com ela, pra não me faça se sofrer Eu te amo, eu te adoro, não me bote pra ruer Mas cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela, pra um cantador carregar Rapariga, rapariga, não me faça se sofrer Eu te amo, eu te adoro, não me bote pra ruer Cadê minha rapariga? Onde é que ela está? Eu não me casei com ela, pra um cantador carregar Rapariga, rapariga, não me faça se sofrer Eu te amo, eu te adoro, não me bote pra ruer Ô filhão, meu filho vem cá, meu filhão Vem pra cá